NÃO, NÃO, PARA TUDO, PARA TUDO, PARA TUDO, PARA TUDO, PARA TUDO, PARA TUDO, SIM, DEZEMBRO ESTÁ A CHEGAR E EU DECIDI QUE QUER OUVIR UMA MÚSICA DE NATAL, ASSIM, É NATAL, É NATAL, NÃO, NÃO, CÁ, CHIGO! Mas é só um bocadinho, nunca aceitam as minhas ideias. Eu vou sair do grupo assim! Por porque não me deixaram acabar a minha música? Essa é a pergunta que tá na minha cabeça. Qual era? A música de na Cal. Eu acho que vocês estavam a precisar assim de um toque, de uma coisinha assim nova e acho que a música de Natal aqui é mesmo, pronto, ia ser o destaque. Eu não canto, acho que quando chegar a desambre. Quando chegar a desambre? Mas está quase desambre. Está às portas. Já? Mas um pouco de paciência. Como quem diz, aqui não vais cantar a música de Natal, pode ser mais direto. Aqui não. 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 Sabem o que nós estamos aqui? Sabemos, sim. Sabemos, sim. Porque somos Best African Rock. Vencedores do Afriima pela segunda vez Constitiva, melhor rock da África. Pela segunda vez. Também, sim senhor. E porque nós vamos à Praça da Independência. Ok. E porque o flash é boi fixe. Vocês estavam a concorrer na categoria e venceram, aliás, a melhor banda de rock. Com quem estavam a concorrer? Tínhamos bandas de vários sítios. Nós gostamos de citar os Dark Subur, que são do Ghana, que já estavam... Já os conheciam? Já os conhecíamos, sim. E tem outra banda da Etiópa, Januban, também são 12 membros. São uma banda muito grande. Tem várias bandas. O rock africano está a começar a sobressair. Ainda tem muito para dar. E, infelizmente, Angola está no dinheiro da frente. Qual foi o prémio? Foi um troféu apenas? Ou foram seis? Não, não, não. Um troféu apenas. Ficou com quem? O troféu está na nossa sala de pensamento, por enquanto. Depois vai para a nossa sala de ensaio, onde vamos poder olhar todos. O que é isso de sala de pensamento? Aquela sala mental, isso disso quando ainda não recebemos o prémio, né? Esse é o de 2015. Ah, pois. Agora está para... Então, só para saber... O outro ainda ficou lá, não há visto. Já ganhamos este prémio duas vezes. E esse último filhinho deste ano, 2016, qual foi o gostinho? Foi um prazer maior, porque no primeiro ano só foi o Teacher Paulo e o Leo Jorge. um xarote para vocês. E este ano foi a banda toda. Fixa este ano. Não estávamos sozinhos. Estávamos lá com a Bruna Tatiana. Ah, sim. E o que foi fantástico foi que ela também ganhou um prémio. Eu próprio fiquei surpreendido porque o pessoal que estava atrás de nós estava a dizer o nosso nome que íamos ganhar. Então, dá para ver que a União Africana já conhece mais ou menos com quem envola, já sabe mais ou menos do nosso trabalho. Foi uma satisfação muito grande ter... Angola. Dois estilos musicais diferentes a serem premiados em categorias diferentes a nível da África. Foi boé fixe. Foi uma honra. Foi uma felicidade que me dá para explicar. Vocês continuam com os vossos ensaios aqui dia após dia, uma coisa semanal. Qual é que é a periodicidade? Regularmente. Ensaiamos às segundas e às quartas, às vezes às sextas também. Tentamos sempre ser os mais rígidos possíveis. Nós somos bastante disciplinados, trabalhamos bastante. Isto aqui é uma sauna. É uma sauna. Um bocadinho mais magrinho. Não está a ajudar, como vês? Não, não, desculpa. Eu tenho que me compreender isto. Não é uma sauna. Isto é um forno. Entra aqui uma coisa crua e de aqui cozinhando. Para onde se faz dinheiro com rock aqui em Angola? Ainda não. Ainda não. Mas se tem tido cada vez mais adesão, estas foram vocês que disseram, não é? Sim. Porquê que não se consegue vender o rock aqui em Angola? Porque nós estamos sempre a investir. Tudo o que nós conseguimos juntar é para investir no projeto, conseguir gravar o próximo videoclipe, a próxima música, tudo isso tem custos muito grandes. Os últimos três shows que fizemos, que sim, houve cachê, mas também já foi para o próximo videoclipe da banda. Não tem patrocínios, nada. Já tivemos, fomos tendo, mas não temos nada fixo. Muitos dos promotores só estão interessados em fazer o combo. Dia 19 de novembro, vamos estar na Praça de Dependência a vender o nosso primeiro disco original chamado Álbum Focus. E quando nos é dado, é retribuído, aqui tu podes brincar, mas tens de brincar a sério. Obrigado, um char-out para o pessoal que tem seguido a banda. Eu tenho sempre agradecido as pessoas que votaram ao Jumvula, as pessoas de Angola principalmente, que têm acreditado muito no rock, esse estereotipo que as pessoas têm posto no rock, têm ido abaixo. Isto é o nosso álbum, força. É mesmo para mim, depois quando a entrevista acabar vais-me receber. Não sei, depende se quiser um embrulhado, tudo bonito. Gosto muito assim, não, era só mesmo para a televisão. Para assinar, não é? Deixa eu ver se a sere está aqui, que vocês chamam a treiros. Ah, está aqui, ok. Aqui dentro. E 10% dos luxos é para o flash, não? Pelo menos foi isso que a produção tinha dito. O flash vai-nos dar 10% dos luxos do flash? Não, era o... Isto eu não sabia! Não! Grande cena! Não! Ei, ei, nunca... Não, eu...